Esses alunos do berçário se divertem no meio dessa plantação. Eles são da escola municipal Dalva Freitas Ferraz Costa, na zona norte de Bauru. E essas são hortas alternativas, feitas com canos de PVC. Aqui dá para plantar vários tipos de folhas, como alface, rúcula e almeirão. São ideais para serem usadas em locais com pouco espaço e muito concreto. Nós concluímos que não é pela falta de espaço que nós não podemos desenvolver esse tipo de projeto. Pelo contrário, nós buscamos alternativas para essa falta de espaço. Em Bauru, duas escolas municipais aderiram ao projeto. Alface, cebolinha e salsinha foram plantadas. Mas o trabalho não acaba aí. Para as plantas crescerem, as crianças continuam regando até que possam colher as folhas. Conversando com alguns pais, já viram que os filhos chegam em casa, que querem comer alface, já querendo comer até almeirão, que se achavam marquinhos. Então, isso daí é um incentivo, é o coração do projeto, é isso daí. Incentivar as crianças com alimentação saudável. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura, que entregou os canteiros prontos para as crianças começarem o plantio. Os materiais são baratos. Um cano de PVC com dois metros de comprimento e um pedaço de madeira. E, claro, ferramentas para cortar e furar. O primeiro passo é riscar o cano com esse molde, para depois abrir a parte de cima do canteiro. Aqui nós temos uma barra de cano, essa comum de PVC. Essa barra é de 6 polegadas, são 150 milímetros. O interessante é que seja acima de 4 polegadas, 100 milímetros, para que a raiz tenha condições de se desenvolver. As ferramentas tornam o trabalho mais prático e preciso, mas com uma serra ou uma faca, também dá para fazer o serviço, apesar de mais demorado. O cano fica assim, com essas duas aberturas. Depois, é hora de trabalhar na madeira, para fazer as tampas das laterais e os suportes de sustentação. Aqui está feita a base que o cano, essa parte sai. O cano vai aqui dentro. De 20 a 25 centímetros é o tamanho que a gente usa. Ela fica desse jeito aqui. Na sequência, é hora de fixar as tampas, para a terra não sair. No final, as bases são parafusadas. Os canos ficam apoiados nos pezinhos de madeira. Em uma estrutura como essa, dá para plantar até 10 pés de alface. Na escola, as crianças cuidam de três canteiros. E o que sai daqui, vai para a mesa. O volume de produção ainda não é suficiente para abastecer o refeitório, mas já complementa o cardápio das crianças. As folhas são importantes na alimentação, porque combatem doenças, como anemia, e ajudam no crescimento. Além disso, a manipulação dos alimentos faz com que elas aceitem melhor esse tipo de comida no prato.